Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um videozinho aqui na Upgrade Garage. Serviço grande hoje aqui, a gente está com uma SW4 para fazer o envelopamento do teto. O teto é gigante, na verdade tudo é gigante, olha o tamanho do aerofólio. A gente vai fazer o teto, essa coluna lateral, que ela vem aqui, a coluna da porta também. A gente já fez algumas aí, tem vídeo no YouTube, mas faz um tempinho que eu não faço, vai daqui para cima. Retrovisor, o aerofólio. Esse friso aqui a gente vai por Black Piano. Essa parte da soleira, preto fosco, para combinar com essa moldura do paralama. Então vai ser preto fosco. E a frente também, aqui da grade, vai ser Black Piano, tá? Aqui também vai ser Black Piano, caiu o meu tampa placa aqui, peraí. Peraí, peraí, peraí. Essa parte que é prata, a gente vai fazer também Black Piano, acho que vai ficar legal a frente. Tá? Vai lembrar um pouco a Diamond, né? Essa aqui é a SRX. Ela vem dessa forma aqui, só que a roda, o cliente caiu de novo. O cliente já pintou de preto. Então a Diamond, ela vem com o teto pintado de preto, está aqui para cima. E vem com essas partes que eu falei em preto, né? A frente muda um pouquinho da Diamond, é um pouquinho, a grade é um pouquinho menor. Mas vai ficar legal já. Beleza? Esse aqui dá um pouquinho de trabalho, sim, porque aqui eu vou ter que desmontar o rack. Rack de teto. Tirar a antena. E tirar o aerofólio. Tá? Por que eu tenho que tirar o aerofólio? Para dar acabamento aqui embaixo. Então eu tiro ele fora. Eu vou tentar mostrar para vocês aí como ele é preso. E eu faço a primeira parte de baixo com ele fora, né? Tudo que estiver limpinho. Primeira parte de baixo, depois a parte de cima. Tá? Fica mais fácil de envelopar. O resto é tranquilo, é detalhinho, né? Beleza? Então é isso aí. Bora lá. Já deixa teu joinha. Deixa teu comentário. Deixa eu subir aqui. Esse teto é tranquilo, até o vinco é baixinho, né? Não é igual das Jeep Compass. As Jeep Compass é chatinho, porque esse vinco aqui, olha, é muito alto. Aí você tem que moldar muito bem o material, senão dá probleminha. Beleza? Então bora lá, desmontar a bicha, lavar ela e começar os trabalhos aí. Segue o vídeo. Bom, aqui já removi a antena. Tá vendo ela lá, ó? O buraco do teto aqui, ó. Ele é um parafuso 10. Você solta ela, aqui tem o plug. Sem segredo nenhum. Aqui tem as travinhas que seguram o teto, ó. Uma aqui e uma aqui. Se consegue baixar, precisa baixar o teto todo, né? Não faz marca, não marca nada. Agora o aerofólio é o seguinte. Tirem esses apliques aqui. E a gente já vai ter acesso, tá vendo? Tem um parafuso aqui. O outro. Então são cinco parafusos. Soltou ele, vai ter uns encaixos, tá? Mas é tranquilo de tirar. Você vai ponhando ele pra cima aqui, ó. Ele desencaixa. Beleza? Tem um plug aqui, ó. A gente vai ter que tirar. Acho que é do Black Light. Opa. Aqui é do Black Light. Aqui é o jogador de água. Eu acho que ele fica fixo na tampa. Ele não vai no aerofólio. É isso aí. Vamos tirar. Tá aí, galera. Finalizado. Não consegui filmar nada. Vocês vão ficar bravos comigo. Já tá virando meio que padrão do canal aí. Cara, tá muito corrido. Pensa num carro grande. Gigante. A gente já tem autosserviço ali esperando. Dois. Graças a Deus. Tá corrido. Mas tá aí, ó. Feito o teto. Aerofólio. Antena. Tem que desmontar tudo. Coluna. Retrovisor. Fiz essa soleira aqui que era prata. Frente aqui era cromado. Fiz Black Piano. Aqui também era prata. Ficou animal a caminhonete, cara. Caminhonete, né? Pode falar de caminhonete. Eu acho. Acho que no documento ele é caminhonete também. Porque ele é fechado. Traseira também. Fiz o friso aqui, ó. E é isso, cara. Vídeozinho curto aí, mas só pra manter os vídeos. Olha o outro louco lá. Fala, filho. Cadê o? Cadê o gordão? Essa rua aqui só tem figura só, véi. Os caras ficam pedindo no sinaleiro ali. Olha, fica gritando. Beleza? Então é isso aí. É finalizado. Desculpa aí não poder filmar com detalhes, dar dicas e tal, mas pretendo voltar, cara. Vou voltar com o canal. Não sei se eu vou pegar alguém pra ajudar no envelopamento e também ajudar a filmar, né? Porque sozinho tá corrido pra caramba. Beleza? Então é isso. Deixa o joinha aí pra nós aí. Dá uma força. Se inscreve aí se não for inscrito. A gente vai voltar com os vídeos aí. Valeu? Fui. Top. Bom, aproveitando aí, pra não ficar o vídeo muito curto. Esse W tá lá, ó. Que a gente vai vir buscar. A gente tá com uma Taus aqui também. Pra fazer Black Piano no aerofólio. Preto fosco. Barulho de bicho. Preto fosco aqui no rack. Black Piano no retrovisor, que eu já tirei. Vou mostrar pra vocês como que é. Black Piano ali embaixo, ó. Lampar a placa. Black Piano aqui nessa peça. E lá atrás também tem uma peça cinza no para-choque. Também vai fazer Black Piano. Vai dar um trabalhinho. Vai ter que baixar o engate. Pra gente chegar ali, ó. E é isso. O retrovisor é o seguinte. Ele é encaixado, né? Como todos os outros modelos. Só que esse aqui... Tá errado. Esse aqui tem o Black Light. O Black Light não. A luz de seta, né? E ela fica parafusada aqui, ó. Então, você tem três parafusinhos torques. Você soltou ele. Não precisa nem mexer no chicote, tá vendo? Fica o... A luzinha de seta no lugar. Beleza? Agora o rack eu vou tirar. É igual da Nivus, da T-Cross. Por baixo aqui. Só que esse carro tem o... O famoso PQP ali. Então tem que tirar ele. Pra gente conseguir acessar as portas do rack. Beleza? Bora lá, hein? Tá aí. Finalizado. A gente já tá no outro dia aqui. Quinta-feira. Feriadão. Vim pra finalizar a Taos. Então a gente fez aerofólio. Black Piano. Parte de baixo aqui do para-choque. A gente teve que baixar um pouco o engate. Não precisou tirar ele. Deu pra fazer legal. Só soltamos ele e baixou um pouquinho. O rack. O rack eu tirei. Pra dar acabamento. Retrovisor. E a frente. Frentinha também aqui na prata. Fez preto tudo. Pai de baixo tudo. Beleza? E é isso. Finalizado. Martelinho tá fazendo o carro aí também hoje. Fazendo uma creta. E é isso. Beleza? Agora sim. Tá finalizado o vídeo. Deixa o joinha aí. Deixa o teu comentário. Se não for inscrito, se inscreve aí. Pra acompanhar nosso trabalho. Valeu. Tchau. Tchau.